Olá meu povo bonito de Deus, Deus abençoe a todos vocês, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta mais uma vez com a aula de História, com o tema da aula Religiosidades Coloniais Africanas e Indígenas. Eu sou o professor Giorgio Paulo e já de antemão agradeço a você, a sua atenção, o seu tempo precioso também para prestigiar a nossa aula, que foi feita com muito carinho, com muito amor e dedicação para você. Hoje eu estou meio romântico, mas é assim mesmo. Vamos lá então? A gente tinha visto no aula anterior, quando a Igreja Católica chega no Brasil, é um período pré-colonial, período colonial, e agora a gente traz já o desenvolvimento, o desenrolar dessa cultura da Igreja Católica aqui no Brasil colônia. Então, práticas religiosas no Brasil colonial. A prática religiosa no Brasil, enquanto colônia portuguesa, apresentava o quê? Várias facetas, várias formas, consoante à proveniência cultural e étnica de cada um dos povos. Aí eu trago para você aqui, veja, um altar, um altar com várias imagens de santos católicos. Em princípio, a gente já vê aqui no primeiro plano, Santos Pedito, São Sebastião, São José, a gente vai ter São Cosme e São Damião, a gente vai ter também, nós vamos ter Nossa Senhora Aparecida, nós vamos ter Nossa Senhora do Carmo, nós vamos ter também Santa Bárbara, São Jorge, nós vamos ter, deixa eu ver mais os santos do sincretismo religioso, São Jorge, falei, que são os santos católicos com representação da religiosidade africana com os seus orixás. Embaixo, eu trago uma imagem de um índio, lá do Alto Xingu, agora eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa, esse índio que está com a panela de barro e ela com fogo, é um índio brasileiro, lá do Amazonas. Atrás, você tem um plano lá, um índio, com um cocá, mas já de uma tribo indígena americana, lá dos Estados Unidos, tá certo? Veja que isso se parece, então, um encontro de nações indígenas do continente americano. Então, isso é uma pagelança. E a pagelança é um fenômeno próprio da religiosidade, da espiritualidade, da vivência religiosa de algumas tribos indígenas brasileiras. Mas é como em toda tribo a gente encontra os pagés, os homens sagrados, os homens que mexem com o sobrenatural, Então, são momentos específicos da religiosidade desse povo, tá certo? Então, no próximo slide, eu trago para você aqui uma cena, uma montagem de São Luís Gonzaga, mostrando o batismo de um africano. Aqui de lado, nós temos algumas crianças de origem africana brincando, participando de uma formação. Trago de volta uma imagem que vocês já viram numa aula anterior, sobre a catequese dos índios dentro de uma aldeia. Então, os colonos portugueses trouxeram consigo o cristianismo e, com eles, a prática evangélica do catolicismo. Eu queria só abrir um parênteses aqui para explicar a você o seguinte, a gente precisa respeitar e ter o cuidado com a diversidade cultural e religiosa de cada povo, tá certo? A gente não pode ser fundamentalista, a gente não pode ser uma pessoa que acha que o mundo gira em torno da gente e em tudo daquilo que a gente acredita, tá? Então, quando os colonos vieram para cá, vieram colonos cristãos católicos, cristãos luteranos, que são protestantes, vieram ateus, que não acreditavam em nada, em nenhuma divindade, nem em Deus de qualidade nenhuma. Vieram os judeus, tá certo? Então, a gente precisa compreender que há essa diversidade, né? Para que a gente não incorra no perigo de querer que apenas a minha religião é a única e o resto é tudo daquele que o nome no reino pode dizer, né? Do Lorde Valdemort, tá? De Harry Potter, para quem já viu, né? E aí eu trago, ó, para vocês, os escravos africanos, provenientes de diversas regiões da África, chegaram com os seus sistemas religiosos e animistas, porém, alguns grupos de escravos professavam o islamismo. E aí eu trago imagens de diferentes culturas de povos africanos. Lembrar vocês, e aí para você que está me escutando, lembrar vocês que a África é um continente, a África não é um país. A África, ela tem mais de 50 países, povos, culturas, líguas e costumes diferentes, tá? Então eu tenho aqui os bérberes, né? Ou os africanos islamizados. Eu trago aqui uma dança de um orixá. Eu trago já aqui em cima uma outra representação de um momento religioso deles. O toque do atabaque, né? Para inspirar os, digamos assim, a musicalidade, né? Os africanos, eles têm muita musicalidade nas suas celebrações. Isso se torna sempre uma festa, né? Depois eu trago para vocês aqui, ó, de novo também o seguinte. Quanto aos indígenas, estes viviam segundo uma crença religiosa, que é o chamado xamanismo, né? Então a crença religiosa xamanista. Então o xamã. O xamã é o líder religioso, assim como o pajé é o chefe da aldeia. Algumas vezes o chefe da aldeia também é o xamã. Mas isso geralmente eram diferentes, porque o xamã era um líder religioso. Então eram aquelas pessoas que se sentiam chamados para, digamos, fazer com que a religiosidade daquela aldeia, daquela tribo, daquele povo, se mantivesse viva, presente. Então eu trago algumas imagens de rituais sagrados para os indígenas, tanto os norte-americanos, e aí os norte-americanos são, ó, canadenses, estados-unidenses e mexicanos. E nesses três povos a gente vai ter os povos primitivos. Os iroqueses no Canadá, os siússos, comanches, apaches nos Estados Unidos, né? Os aztecas no México, né? Então, povos indígenas ou nativos que viviam nessas terras antes da chegada do europeu e tinham as suas religiosidades, né? Seus mitos, suas lendas e assim por diante. Depois eu trago aqui a missionação e a miscigenação das populações e das crenças, por elas seguidas, resultaram em novas práticas religiosas, como o catimbó e o cadomblé, que subsistiram até os dias de hoje. Jurema, também conhecida como catimbó-jurema, nasceu da junção ocorrida entre as espiritualidades indígenas, europeia e africana no século XVI. É tudo igual, professor? Não, não tem nada igual. Uma coisa é o candomblé, uma coisa é a umbanda, outra coisa é a jurema, está certo? Então, a gente precisa conhecer para entender as diferenças e não pensar que tudo é a mesma coisa. Mesma coisa é um caminhão de melancia, é tudo igual, né? Mas, em relação à cultura, à religiosidade, não existe nada igual. O que existe são culturas diferentes e aí o nosso respeito àquilo que é diferente do nosso. As religiões afro-brasileiras e os elementos da religiosidade que a gente encontra no Brasil, e aí eu faço questão de trazer para vocês também, né? Essas questões aqui relacionadas ao Espiritismo, por exemplo, que é uma doutrina, não é ainda considerada uma religião, mas é uma doutrina que vem crescendo no mundo inteiro. Mas, no Brasil, ele começa a um determinado momento. Hoje, a gente tem líderes como Divaldo Franco, uma pessoa que passa a fazer palestras no mundo inteiro. Começa, de certa forma, a ser organizada com Allan Kardec, o professor Rivail, que passa a usar o nome espírita dele de Allan Kardec. Depois, Zafo Morales da Umbanda e o Candomblé. Então, eu trago aqui, ó, esse desenho do doutor André Luiz, do Allan Kardec, do Francisco Xavier, o Chico Xavier, aqui brasileiro também, né, de Uberaba, e Bizerra de Menezes, que é um dos mentores do Espiritismo no Brasil, né, da questão espírita brasileira. Então, ó, as religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos trazidos entre os séculos XVI e XIX. Elas possuem influências de religiões vindas da Europa, como o Catolicismo e o Kardecismo. Além disso, elas possuem características específicas de cada região do país. O Kardecismo de Allan Kardec é quem organiza, né, quem estrutura o Espiritismo, primeiro com o Livro dos Espíritos e depois um outro livro importante e interessante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele passa, 1880, 1890, passa então a ser difundido pelo mundo e chega ao Brasil, né, e vai ser propagado por Chico Xavier em primeiro momento. E aí eu vou só adiantar um pouquinho essa questão que é do Candomblé e da Umbanda. Eu volto esse momento, essa aula, num outro momento também. Mas falar que o Candomblé é uma religião regionalizada no Brasil. O Candomblé só existe no Brasil. A Umbanda também, né, porque na África, os africanos, eles, em cada região, têm os seus orixás. E no Brasil, como os escravos vieram para cá e vieram para um determinado local de várias regiões diferentes, eles foram, então, juntando, unindo e surgiu uma religião nova, que é a religião afro-brasileira, tá? A gente conclui aqui, então, que os fundamentos é a existência de um único Deus. Veja, todas elas se parecem nesse sentido. Deus é como único, ser supremo, onipotente, conhecido como aí, Zambi, Olorum ou simplesmente Deus, né? Então, a existência dos orixás, os seres do plano superior, que representam cada uma a sua forma, os elementos da natureza, do planeta ou das próprias características humanas. Então, a mediunidade como forma de comunicação entre as esferas física e espiritual. Então, veja que alguns elementos, eles perpassam, né? Por várias igrejas, por várias religiões, seja elas europeia, africana, indiana, né? Ou seja, tudo está ligado ao sobrenatural, aquilo que não está no plano físico, mas está numa outra esfera, numa outra dimensão. E algumas pessoas fazem essa ponte de ligação entre o mundo real, físico, e o mundo sobrenatural, né? O que seria o mundo pós-morte, enfim. Cada religião tem o seu mistério. Então, é preciso que a gente estude, que a gente leia, que a gente entenda, para não sermos ignorantes, né? Do ponto de vista do não conhecimento. E, por último, o desafio para vocês aí, ó. O catolicismo é a prática dos religiosos da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa lá, grega, tá certo? Então, é um estilo de fé baseados em Cristo e seus preceitos. Verdade ou não? Sim ou não? Então, aí a perguntinha está aí para vocês. Então, justifique sua resposta e dê exemplos. Então, eu trago uma foto aí lindíssima, bonita, de uma negra bonita, arrumada, pintada, organizada, né? E aí ela diz assim, ó. Minha religião... Traga aqui para a foto, só rapidinho. Minha religião é complexa, dá entendimento da vida e quanto mais me aprofundo nos ensinamentos, vejo que esta imensidão de cultura me convida a descobrir um mundo mágico. E ainda tem gente que acha que eu perco tempo fazendo mal aos outros, né? Muitas vezes a ideia que as pessoas têm é uma ideia errada, tá? Então, aprender nunca é demais, saber eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, um grande abraço para vocês, fique com Deus e se cuidem, tá? Que o vírus ainda está por aí. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.